O Civic Center sabe da dificuldade que a gente tem para resolver os problemas com os documentos brasileiros. A renovação do passaporte, uma procuração, autorização de viagem e outros serviços. E se você está na região de Nova York, Connecticut e Massachusetts, a gente pode te ajudar. E se você tem um business numa região que não tem Civic Center, ligue para nós que a gente pode fazer do seu negócio um centro comunitário e de interesse de todos os brasileiros na sua área.